Esse é o irmão Joel de 2013 Esse é o Jerival comendo, matando a miséria da barriga Essa é a Isabel com o pratinho dela Essa é a Ney, esse é o Elio Feliz 2013 Essas são as frutas que estão apenas para enfeitar É só para ver, não é para comer Aquela ali é a Luciete, aquela ali é a Jônia Essa é a Cádia tentando tirar a barriga da miséria A Vanito também, está inalto Tem o que? Legal, está legal Tomei tudo papá Vamos comer para o papá, senão eu vou tirar A minha cara entrou forte Olha, essa toalha foi feita para essa mesa que foi feita meia noite Aquele ali estava de churrasco Eles pararam lá, está vendo? Essa aqui também ela está comilona, quer ver? Chegou a comilona Essa aqui também está magrinha de ruim Essa aqui é a cozinha da Cádia Que ela vai estar aqui a hora que os tempos que Deus permitir Não é mesmo? Isso aí A casa da Cádia Aqui, 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 o fogão dela O fris de aquela está vendendo Ai, que legal, ficou aqui Ai, que lindo, ficou Cótio, moço Que lindo E a sala dela O sofá dela O sofá dela O ventilador dela O quarto Ai, que legal Que legal É legal Ai, que delícia Ai, que linda Olha, que gostosa Que delícia Ai, que legal E aí Que legal Eu Eu